Música Pra você ligado na programação da TV Viena, nós estamos aqui no Assis Plaza Shopping, desta vez aqui no piso TR, o piso com entrada da Avenida Rui Barbosa. Eu estou ao lado do Anderson, que vai estar falando pra gente da Feira do Livro que está acontecendo aqui no Assis Plaza Shopping. Anderson, prazer estar com você no nosso programa. E essa feira, ela vai de quando a quando, Anderson? De 5 de novembro a 5 de janeiro. Perfeito, Anderson. Agora, os livros que nós vamos encontrar aqui, quais são os tipos? Conta pra gente de como estão sendo expostos os livros aqui. Ah, nós temos bastante variedades, né? Eu peguei algumas aqui pra mostrar ao público. Tem uns livros de culinária aqui, ó. Essa é uma coleção, né? Tem vários temas, certo? De carnes, maças, doces, né? É. Ok. Temos livros infantis também. Esse livro infantil até é muito interessante porque a criança, ela consegue interagir, né? Esse é os três porquinhos, mas tem os clássicos, Chapeuzinho Vermelho, entre outros, né? Isso. Mostra pra mim como é que eles são. Vou abrir aqui, ó. São livros aí com, poderíamos chamar aí de animação 3D, né? Isso. Animação 3D. Legal. E o que mais que a gente, você poderia destacar pra gente aqui dos livros que a gente vai encontrar aqui na Feira do Livro do Narciso Plaza Shopping? Para alimentação do seu bebê também, né? Aqui, ó. Dicas para você alimentar o bebê. Perfeito, quer dizer, são tudo coisas legais que você vai estar encontrando aqui, além do que o livro hoje é um excelente presente, né? E esse livro aqui, que livro é esse também? Tecnologia, pra quem tá fazendo faculdade, essas coisas, ajuda bastante. Olha, pra você que queira aí um livro de alta ajuda, você que queira aprender a desenhar, a fazer mangá, você vai encontrar aqui revistas, vem com o CD interativo te ensinando passo a passo. Você que queira aprender a tocar violão, você vai encontrar. Você que queira aprender a jogar tarô, quer dizer, uma feira muito interessante. O bom de tudo isso é que a partir de 5 reais. A partir de 5 reais, de 5 a 20 reais. Perfeito. Horário de funcionamento é o horário do Assis Plaza Shopping, né? É, o nosso é das 10 às 10 da noite. Ok. Isso de segunda a segunda? Segunda a sábado. De segunda a sábado, e no domingo? Do meio-dia às 6. Do meio-dia às 6. É isso aí, olha. O Assis Plaza Shopping, então, preparando mais um espaço pra você. Convido você que venha pra cá, venha conferir essa feira do livro. Os livros a partir de 5 reais, aberto no horário de funcionamento do shopping. E um excelente presente também pra você dar aí no Natal. Ou também pra você que queira ter aí uma coleção de livros de culinária, tem aqui. Se você quiser aprender a bordar, você quer aprender a pintar, tocar violão. A Feira do Livro aqui do Assis Plaza Shopping está aberta e mais uma excelente opção pra você. Anderson, obrigado pela atenção e está nos recebendo. Obrigado a você. Espero todos vocês aqui. É isso aí. Assis Plaza Shopping, Feira do Livro. Vem pra cá, venha conferir. Fique ligado. Fique ligado.